Boa noite a todos. Agradeço imensamente aos presentes, aos top mamães, em nome de doutor Fabrício, agradecendo a presença de doutor Murilo, que eu já conhecia do grupo de cardio raras e da sempre companheira de trabalho, de estudo, de preparação de material. Então, eu me senti extremamente desafiada com a oportunidade que a Sociedade Brasileira de Imagem me colocou em janeiro, que era falar sobre o estresse físico na cardiopatia hipertrótica, como e quando. Esse porquê eu acrescentei depois, quando resolvi escrever um artigo de revisão sobre o tema, uma vez que a Renan poderia ir à Brasília, então já me senti muito motivada e já comecei a escrever sobre o que estava estudando para apresentar na aula. E daí, dessa vez, a gente vai colocar aqui o que escreveu e o que estudou e a experiência do nosso serviço, que é o nosso banco de dados. Bom, na verdade, a cardiopatia hipertrófica é a doença autonômica dominante mais comum, né? A cardiopatia genética mais comum, que já tem 50 anos que foi estudada, desde o patologista até o clínico Eugênio Brawold. Essa frase, que eu começo o primeiro slide, diz o seguinte, historicamente, o papel do equestresse físico no manejo da cardiopatia hipertrófica tem sido negligenciado na prática clínica, de acordo com a análise dos guidelines do American Heart de 2002, que recomendavam cautela no uso dessa metodologia em portadores dessa doença, devido ao que? Há o risco de ocorrência de arritmia e de um possível colapso no esforço, um colapso hemodinâmico. O que nós vimos aqui é acabar com esse paradigma, porque já não é mais assim, certo? Após meio século, tudo mudou. Com os avanços no diagnóstico e manuseio, não precisa mais ter medo do equestresse físico, porque os testes genéticos, as imagens cardíacas, a prevenção de arritmias graves, as cirurgias propostas, as intervenções e até as medicações mais recentemente, tem mostrado que a doença, que era uma doença contemporânea, passa a ser uma doença tratável hoje. Com isso, o mundo inteiro já mostra que tem 122 países que a doença está presente, com 88% da população do mundo, tendo uma prevalência de um caso que antes dizia-se que era para cada 500 pessoas, hoje é para cada 200, uma vez que se estuda muito mais os familiares com os painéis de testes genéticos. Então, a estimativa no anual mundial hoje é que tem 20 milhões de pessoas afetadas, porém, dessas, apenas 10% são identificadas e dessas, apenas 6% do presente são sintomas. E a mortalidade varia anualmente de 0 a 5, a 1,5%. Quando a gente vai estudar ecoestresse ou qualquer tipo de imagem, de exame de imagem, é preciso antes estudar a doença que você vai fazer o exame para você contribuir de forma como ecocardiologista, não como ecocardiografista apenas. Então, estudando a doença, a gente vê que as mutações são heterossigóticas, que o fenótipo clínico é independente da mutação genética. E as características histopastológicas têm um link direto com a fisiopatologia, as hipertrofias do VE, a fibrose, que pode causar disfunção diastólica, a anormalidade da matriz extracelular, que faz com que ocorra a obstrução da via de saída do VE, a doença dos pequenos vasos, que faz com que você apresente arritmias e isquemia miocárdica. Isso tudo vai levar aos sintomas, que pode ser desde nenhum, desde assintomáticos, até dispineia, precordialgia, síncope, palpitações e morte súbita. Mas partindo do mais importante na atualidade, que é o estudo genético, que é o estudo das mutações. Nessa patologia, 11 ou mais gente codifica os miofilamentos contrários do sarcoma. E esse painel de teste genético mostra uma vasta heterogeneidade de diversas moléculas, sendo que cerca de 2 mil mutações do sarcoma podem ocorrer. Isso é um dado muito importante para o estudo mais profundo da genética do coração. Com isso, a Sociedade Europeia de Cardiologia lançou em 2014 um fluxograma para a triagem clínica e genética dessa população. E o interessante é que você pode ter pacientes sem mutação, que não se encontrem a mutação logo no primeiro painel, e os pacientes que você encontra, mas nenhum nem outro, você deixa de continuar investigando. Por quê? Porque os que você não encontra a mutação, você termina reconsiderando fenótipos e genótipos, e você continua observando o screen clínico, da cascata clínica, e você pode ter na frente um diagnóstico de carmiopatia hipertrópica, e você tem que fazer um follow-up. Ou então pode ser completamente normal. E os que têm uma mutação definida, você pode ter fenótipos diferentes, que também precisa de follow-up, ou pode descartar quando for uma mutação negativa. Portanto, esses guidelines, ele hoje, ele é estudado para vários tipos de população, desde as crianças, os parentes, os suspeitos. Mas resumindo, o teste genético hoje tem um grau de recomendação classe 1, nível de evidência B, 75% dos casos genotipados são com esses dois genes, o MIB-PC3 e o MIB-H7. Localizar a curada locação da mutação é o desafio. Portanto, esses elementos histopatológicos, nós vamos nos deparar na realização do ecocardiograma, são pontos-chaves que ligam o genótipo ao fenótipo na expressão clínica. E o teste genético criou, portanto, um novo grupo, os parentes dos genótipos positivos, sem sinais e sintomas, mas que precisam de acompanhamento. E na investigação, nós podemos lançar a mão dos exames complementares, eletrocardiograma, ecodoprocardiograma, ecostresse físico, Rolta e ressonância magnética do coração. Liz, coloquei aqui um exemplo que eu achei belíssimo, que é esse eletrocardiograma, esse eletrocardiograma que mostra irmãos gêmeos, com uma mutação causal principal única, o mesmo gen, de um lado você vê um eletro praticamente sem alteração, no mesmo gen, do outro lado, o outro irmão, os heterosegoto com alterações de segmento ST, onde as T's invertidas. E logo abaixo você vê um eco completamente normal, quase que normal, e o outro completamente hipertrófico. Para você ver que existe uma variabilidade, esses variantes genéticos contribuem para a expressão do fenótipo do coração. Então, é um campo enorme, aberto de estudo para o geneticista. Aqui estamos com a localização da hipertrofia ventricular esquerda, que já é a clássica, né, com septo antero-vasal, parede posterior, pós-traumedial. 10% tem um ou dois segmentos. A hipertrofia do VE pode ser apical ou concêntrica, isso em todos nós já temos conhecimento. E aí eu lhes trouxe um caso clínico. Por quê? Porque esse paciente fez um caminho inverso. O clínico mandou para ele para a ressonância, e da ressonância veio para mim, com o pedido X3, porque a ressonância tinha dado um gradiente de 46, 47. Portanto, esse paciente tinha 50 anos, de espinel, os pequenos esforços. Um paciente tinha um irmão que tinha apresentado uma auto-súbita, estava em uso de losartano e beta-bloqueador há seis meses. No eco e repouso, eu medi um gradiente na via de saída do VE de 55 milímetros de mercúrio, já com o movimento anterior, o SAM, que é o movimento anterior do folheto anterior da mitral, essência mitral e uma dissolução diastólica com a relação L de 17,3 e um volume de asqueza de 60, de 60,5. Então, a gente pode ver aqui um refluxo mitral, uma angústia na via de saída com um gradiente com o sinal do punhal, o sinal do punhal, que é um atraso no pico de fluxo na via de saída, fazendo uma obstrução subaótica devido a esse SAM, e o contato do folheto anterior com o septo interventricular no meio da cistro, criando um mecanismo de impedância do fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, com isso aí, a gente vê aqui tudo isso que a gente está falando aqui, resultando no gradiente de pressão da cavidade ventricular e a horta. Então, existe o espessamento do septo para a cavidade do FE e o deslocamento, inclusive, apical dos músculos papilares. Então, esse paciente, eu não continuei o exame. Eu abortei o exame apenas no eco em repouso. Eu não fiz o ecoestresse físico. Por quê? Porque o gradiente dele já media em repouso 55 milímetros de mercúrio. E o limite para a gente fazer o exame é 50 milímetros de mercúrio. Mas falando de eco em repouso, o que é que acontece? O eco em repouso, antes da gente falar no ecoestresse, ele é um exame importantíssimo para diagnóstico, para acompanhamento, para inscrito familiar, para estudar morfologias, distúrbios hemodinâmicos, função do VA e prognóstico, e afastar todas as outras causas de hipertrofia do VA. Aqui dá para nós revisarmos aqui o espessamento da parede do VA, que é maior que 15, a relação 1.3 da septo-parede, a hipertrofia do VD, o aumento do volume do ato esquerdo, que é uma coisa bem interessante, chegando até a 118 ml. Se lembra que o nosso paciente tinha 60,5 mais era indexado. Por quê? Por causa da disfunção diastólica, da essência mitral, da miopatia atrial. A disfunção sistólica, a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo está aqui demonstrada pelo doplo de solar com a velocidade sistólica do miocárdio diminuída, assim como a diastólica no anel da válvula mitral. E o estranho? O estranho a gente conhece, sabe, que ele determina os mecanismos globais, regionais e de função do VA. Na ausência de obstrução da via de saída do VA, o GLS mais alto, ele é menos negativo, porque ele predice a essa cardíaca, porque ele dá dados de que? De disfunção subclínica da fração de ejeção. Então, o estranho, eu vou mostrar um caso lá na frente, que nós vamos mostrar exatamente o que aconteceu com o estranho. Então, e o fluxo, o sinal do punhal, é obstrutivo se ele for considerado em repouso maior que 30 milímetros de mercúrio. Ele pode ser também lábio ou não obstrutivo. Portanto, aqui eu lhes mostro o quê? Eu lhes mostro uma válvula, duas e mais. A de cima, paciente em repouso. Você vê aqui o essencial mitral pequena, a de baixo, o paciente com esforço físico. Mostrando uma coisa importantíssima, que é o alongamento do folheto anterior da válvula mitral, reduzindo a área seccional da via de sério do VE, devido às forças hidrodinâmicas, seja a força de ventura e o arrasto, causando esse sinal de válvula mitral e a gestão precoce e rápida do ventrículo esquerdo. Bom, mas vamos à nossa pergunta. A nossa pergunta foi ecoestresse físico, como, quando e por quê? Como fazer um ecoestresse físico? Porque a primeira coisa que o ecocardiografista tem que oferecer ao paciente, à família e ao médico que solicitou, é a segurança. E também tem que explicar e combinar com eles a metodologia. Em relação à segurança, por que a gente precisa de tanta segurança? Porque ele é um elemento chave para avaliação da doença. A incidência de complicação caiu verticalmente. Hoje tem-se uma incidência 0,04 de complicações. As normas de segurança para os pacientes têm que ser cumpridas, assim como para o local adequado. Pode ser indicado para qualquer tipo de paciente hoje, se você tiver um local e as normas de segurança adaptadas. Sintomas de CC você pode fazer, risco de morte súbita, inclusive portadores de cardio-destimiladores. O cuidado qual é? O cuidado é você ter preocupação com as complicações do histórico do paciente. Se ele já teve síncope, pré-síncope, gradientes significativos, que já teve durante a fase de esporte, algum tipo de esforço, alguma síncope, algum mal-estar. E uma coisa importante, essa entrevista com o paciente antes do exame é extremamente importante. E o ecocardiografista precisa se envolver com isso, principalmente no momento do paciente assinar o termo de consentimento, porque é naquele momento que a gente não pode deixar fazer isso pela secretária. Por quê? Porque nós que estamos na ecocardiografia sob estresse, nós sabemos que determinados pacientes precisam ser muito bem abordados para que nós consigamos fazer muitos exames sem complicações, como é o caso da nossa experiência na doença arterial coronariana. Portanto, como eu faço o exame? Qual é a metodologia? Nós podemos usar esteira argométrica no protocolo de BRUCE e encorajar o paciente a atingir 85% da frequência máxima com o surgimento de sintomas limitantes. A questão toda é você motivar o paciente. É a obrigação do médico motivá-lo. Agora, para você motivá-lo, você tem que mostrar para ele que você está envolvido com ele. Você tem que estar com ele, com a secretária, com a pessoa que lhe ajuda, com todo o sistema montado. porque não tem a dúvida que ele vai fazer o exame corretamente. Mas você também pode lançar a mão da bicicleta argométrica. Você pode... da ciclomaca também funciona. Esse a gente faz no protocolo de astrame. E aí vem a pergunta. O protocolo da esteira versus o protocolo da bicicleta. Qual é o melhor? Vai depender da preferência... A maioria dos trabalhos falam isso. Vai depender da preferência do paciente, vai depender da preferência do médico e da preferência e da condição da instituição. Isso é um dilema. Que quando nós vamos nos trabalhos científicos, você não encontra um trabalho. Que você tem um grupo de pacientes que façam as duas metodologias, um N bom, e façam as duas metodologias e chegam à conclusão. Normalmente você tem um grupo que fez esteira, outro grupo que fez bicicleta e se compara. Eu, Cátia, Leal, estamos junto com nossa linha de pesquisa, com todos os pesquisadores, com estatísticos, montando um mestrado. justamente a ideia é essa, a gente colocar um N grande, pelo menos 200 doentes, para fazer as duas metodologias. Irlandês também está envolvida e nós teremos dois hospitais fazendo esses exames. E aí acredito eu que vai ser uma coisa... Aqui ainda não existe na literatura, vai ser laborioso, porque cada paciente tem que fazer as duas metodologias, mas essa resposta eu lhes darei em breve. Junto com Cátia Leal e com Irlandês. Então, na realização do exame, um ponto importantíssimo, que é a história do beta-bloqueador. O beta-bloqueador, se você for ler em qualquer trabalho, manda tirar. Mas espera aí, não é bem por aí. Você tem que saber. Você tem que avaliar. Porque tem pacientes que beta-bloqueados e a frequência é alta, porque vai depender dos receptores celulares de cada um. Tem gente que um pinguinho de beta-bloqueador beta-bloqueia bastante. Tem gente que um monte de beta-bloqueador não beta-bloqueia. Então, essa individualização do paciente antes do exame, quem faz é o ecocardiografista. O médico do paciente também é muito bom para isso. Se você tiver uma relação com ele, a gente tem umas relações aqui muito estreitas com nossos clínicos e a gente faz muito a ponderação de tudo isso. Então, a gente tem uma chance enorme em uma cidade pequena de fazer um trabalho bem grande com um banco de dados semelhante ao que a gente já faz com o DAC. Então, os autores pedem que a gente faça uma manobra de Valsalva, mas sabemos que tem baixa acessibilidade, mesmo os positivos subestimam em relação ao esforço. E os dados importantes que a gente pode tirar nessa realização é a duração do esforço, a magnitude dos cadentes provocados. E para maior segurança, prestem bem atenção aos sintomas. Se o paciente tiver dispneia, precordialgia, durante o esforço físico e tontura. Tontura não está no trabalho, eu que coloquei, porque eu tenho maior respeito por tontura. Quando o paciente tem tontura, eu paro o exame. Então, a gente tem que parar. E em relação ao comportamento da frequência cardíaca, da pressão arterial, a experiência com DAC é uma, com a cardiomiopatia hipertrófica é outra. Então, com a cardiomiopatia hipertrófica, nós não temos muita experiência de aumentar a pressão. A gente tem ou de manter a pressão sem subir, ou a queda de pressão arterial de 10 milímetros, que é a retemia sustentada, e muitas vezes hipocinesia. Então, a nossa experiência é mais essa. E as indicações? As indicações é a história. Quando você fazer um ex-stress físico, as indicações estão já definidas pela Sociedade de Cardiologia Europeia. E diz assim, o paciente que vai para o estresse físico não pode ser paciente com cardiomiopatia hipertrófica com gradiente maior que 50. Tem que ser menor que 50. E aí você pergunta, é o sintomático só ou é o assintomático e o sintomático? Essa diretriz diz que são os dois. Assintomático e insintomático. O sintomático vai para o ex-stress físico e vai observar. Se houver uma provocação de esforço, de exercício, e o gradiente subir acima de 50, ele vai ser tratado da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que eu vou dizer na frente qual é o tratamento. E se ele não tiver aumento de gradiente, ele vai ser, não vai ser obstrutivo, ele vai ser tratado com terapia medicamentosa e na frente eu vou dizer mais tarde o que vai acontecer com ele. Agora, se ele for assintomático, ele vai continuar fazendo eco-estresse com o ano. Por quê? Porque esse dado é importante para a qualidade de vida dele, para os empregos dele, para as decisões de vida dele, para os tratamentos terapêuticos dele, para várias coisas da vida dele. Na Europa, inclusive, tem grupos já estudando famílias de miocardia e miocardia hipertrófica que querem praticar exercício, porque cada um é cada um, você tem que individualizar, porque um irmão que vai morrer e o outro tem que ficar sem fazer exercício. Vai depender. Vai depender de como ele se comporta no esforço, de como se comporta a genética dele, de como se comporta o ritmo cardíaco e assim por diante. Então, você não pode tolher toda uma família porque alguém lá teve uma morte surpreta, certo? E por que fazer o excesso físico? Porque o excesso físico vai lhes fornecer coisas importantíssimas como avaliação hemodinâmica, avaliação ecocardiográfica e o principal que é o manuseio do paciente. É como você vai fazer o manuseio a longo prazo, ao longo das décadas, com uma estratificação refinada. Você tem que abraçar o caso, você tem que abraçar. você não tem que estudar a doença, você tem que estudar o doente e sentir o doente ao longo das décadas. Igualzinho como a gente faz no ecoestresse, no DAC, que a gente faz paciência que tem 20 anos de operar, 30 anos, de angioplastia e lá vai. Então, é parecido, a dedicação é a mesma coisa e o envolvimento também. só que são coisas diferentes, mas a forma de abraçar o doente é a mesma. Certo. Então, doutora Cátia Oliveira Nunes Leal e eu fizemos um artigo, mandamos para o arquivo brasileiro, estamos aqui rezando para eles aceitarem. E aí, nós criamos esse fluxograma para acompanhamento e tratamento da doença. Pacientes com gradientes menores que 50 milímetros, nós colocamos os pacientes com os gradientes de 0 a 50, dividimos em 4 braços e avaliamos. Avaliação hemodinâmica, medida de gradiente, a sinergia ventricular e função diastórica. Como manusear eles? Colocando obstrutivo e não obstrutivo do lado e daí criando 3 braços. De acordo com o quê? Com sintomas simples. Simples é assim. Assintomático, sintoma leve, sintoma refratário. Sendo nos obstrutivos, sendo no não obstrutivo. Assintomático, acompanhamento para os dois braços. Sintoma leve, tratamento metodoso para os dois braços. Sintomáticos e refratário a medicação. O não obstrutivo vai evoluir com o passar dos anos sem preparar para um transplante. E os sintomáticos, refratário a medicação, mas com gradiente maior que 50, a chance dele de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a evolução para a ciência cardíaca é o quê? Submetê-lo a miectomia ou uma ablação septal cópia. E aí, a gente dá também, além disso, as avaliações hemodinâmicas que todos vocês conhecem, que é a avaliação eletrocardiográfica, duração e tolerância ao esforço, produto da frequência cardíaca e pressão arterial, magnitude desses gradientes, correlação dos sintomas com esforço. E aquela velha história da resposta hipotensiva ao exercício que você vê mais nesse grupo de pacientes. mas se esse paciente não tiver, não apresentar essa resposta hipotensiva ao exercício, o que é que significa isso? Significa que ele tem um baixo risco. Isso aí é maravilha para ele, a gente já pode ficar mais tranquilo até de liberar ele para alguma profissão ou alguma atividadezinha a mais, com menos agonia, com menos preocupação. Então, existe também aquele paciente que é discrepante na tolerância ao esforço. Tem pacientes que chegam perto de mim e que dizem assim, ah, eu não aguento nem fazer o mercadinho, não consegui ir no banco. Quando chega na esteira, fica lá um tempão, na esteira. Eu digo, não está cansado, não, não estou. Mas a minha, ele diz que está cansado, não. Então, existe uma discrepância que acredita-se que isso é porque isso pode ser atribuído ao complexo fisiopatológico da doença heterogênica, que inclui disfunção diastólica, obstrução, associada à regurgitação mitral, isquemia microvascular, que naquele dia ele realmente está melhor do que outros dias. Eu vou já explicar isso. A quantificação desse gradiente, vamos começar pelo mais importante da avaliação cardiográfica, que é a quantificação. A quantificação, eu já falei, já mostrei as imagens, não vou repetir, que é aquele dentrículo hiperdinâmico com aquela via de saída angustiada, com a associada com a incência mitral. Então, se isso é precoce em baixo nível de exercício, logicamente, que é muito mais grave. se o obstrutivo em repouso, como sempre, eu já falei, conta indicada, se o gradiente for maior que 50. Agora, se o gradiente for maior que 30, que é 30% dos casos, esses pacientes têm uma predição de maior de substância cardíaca. Se ele for lábio com esforço físico, ele tem menor que 30 em repouso e no esforço fica maior que 30, ele é um paciente provocável, ele é lábio. E o não obstrutivo é aquele que não tem gradiente em repouso e não tem gradiente após o esforço. Cuidado com isso, muito cuidado. Por quê? É aquele que eu lhes falei, o paciente, cada dia, ele é um dia. Então, ele pode chegar lá e o fluxo do VAD é dinâmico, varia do dia para o dia, da hora para a hora, depende da hidratação, da refeição, se ele tomou uma bebida alcoólica maior. Então, você nunca acredita em uma medida só. É por isso que eu defendo, a gente repetir o exame do mesmo paciente na esteira e na bicicleta, porque esse dado eu procurei, cansa assim, insistentemente, nas metodologias dos trabalhos que nós estudamos, eu, Kátia, Ilanede, as pessoas que estão mais ligadas comigo, estudaram isso. E a gente, toda a metodologia, o N é pequeno, não tem isso ainda escrito. Portanto, vem aí agora, o quê? A estudo da essência mitral, que a gente tem que ser avaliada no mesmo momento que você está estudando, o quê? O gradiente da via de saída do V. Isso por quê? Porque o doplo, esse histórico da via de saída do V, aumenta a velocidade gradualmente no início da cístula. Aí vai dar o quê? Uma aceleração no meio da cístula e o sinal empunhal. Já a essência mitral, ela inicia abruptamente no início da cístula, mas rapidamente aumenta a velocidade. Vai existindo ao longo de toda a cístula. aí ela vai dar o quê? Um sinal de ensino. Isso é muito importante para a cartografista para que não haja uma confusão nesse diagnóstico. E a sinensia ventricular é o quê? A alteração segmentar, que não deixa de ser uma disfunção microvascular, a redução do fluxo por compressão intramural da vasculatura, da obstrução da via de saída, aumentando a demanda do O2 pelo próprio hipertrofia do V. Então, você pode ter, sim, um arquistreis falso positivo para a isquemia, mas se você for fazer uma análise da DAC epicárdica, você vai ver que as coronárias são normais. Portanto, por último, agora, vamos avaliar a função diastólica no esforço. Nessa função diastólica, vai haver o quê? Diminuição do volume do VE devido ao quê? Hipertrofia, elevadas pressões de estimento, obstrução da via de saída do VE, isquemia e regurgitação mitral. A relação L é sempre aumentada, a velocidade onda é aumentada e o dobro de sulaco, como eu já lhes falei. É em repouso, vai piorar no esforço. A velocidade sistólica do ventrículo diminui nos obstrutivos e não obstrutivos e também a velocidade diastólica. Bom, mas eu vou lhe trazer, vou lhe trazer um caso clínico que é de um paciente de 38 anos que a família dele tinha quatro pacientes com carniopatia hipertroca. Os quatro, eu acompanhei. Só os três já faleceram, só tem ele agora vindo. O primeiro era um paciente de 13, 15 anos que fez morte súbita que era primo dele que morreu depois de uma caminhada, saiu da escola, chegou em casa de bicicleta e caiu na porta de casa e duas tias. Uma fez morte súbita e a outra não era tia, era a mãe dele. Ficou comigo com incercer refratária até o final de vida que morreu em insuficiência cardíaca franca. Esse rapaz, há quatro anos atrás, ele chegou para mim com um olhar amedrontado me dizendo que queria que eu escutasse o coração dele que está muito disparado e eu escutei uma frequência de 140. E aí eu usei logo um beta-bloqueador e fui diagnosticar, fui procurar o que ele tinha. Vejo o eletro dele, nada demais, só um ato esquerdo aumentado. Ele até o olhar dele para mim é amedrontado porque ele sabe que eu fui médica as três pessoas queridas dele e que ele perdeu as três pessoas. Então, essa história natural precisa mudar. Então, aí eu fiz o quê? Fiz um eco em repouso dele e no eco em repouso eu coloquei, a minha ideia é vou fazer esse paciente na bicicleta. Ele tem muita queixa de dispineia, então eu faço na bicicleta, eu não tiro o beta-bloqueador porque a queixa dele é grande, usei o nevivalol e fiz, optei para fazer com beta-bloqueador em repouso, função sistólica normal, o gradiente deve sair das sete, a função diastólica normal em repouso. Coloquei, fiz a manobra de invasal, nada aconteceu, coloquei ele na bicicleta. Logo, antes de colocar na bicicleta, resolvi fazer o quê? Um eco 3D que mostrou um ato esquerdo grande. Fiz o o o o estranho dele que também deu menos 17, deu aumentado, quer dizer, ele já tinha uma disfunção subclínica e na bicicleta, o que é que aconteceu? Esse rapaz, com 3 minutos, pediu para parar com 25 watts, disse que estava muito cansado e estava em uso do beta-bloqueador. Antes dele parar, eu consegui medir a relação a linha dele, que deu 21,7, lembro vocês que era 12,5. E aí, eu continuei, aí fiz o quê? Medir a disfunção, primeiro eu medi o L, depois eu fiquei, eu medi o fluxo da via de saída para ver se ele era um lábio provocável, não mudava nada, era o mesmo fluxo. Vocês veem aqui que era 7 em repouso e na bicicleta 8. E o que me chamou muita atenção foi a disfunção diastólica dele na bicicleta, no esforço. Mas eu não fiquei muito conformada, por quê? Porque, meu Deus do céu, esse paciente, ele não tirei o beta-bloqueador. Será que não está errado? Eu vou tirar o beta-bloqueador. Tirei o beta-bloqueador, 15 dias depois, cruzei os dedos e vamos fazer esse exame sem beta-bloqueador. O que aconteceu? Ele fez o exame direitinho e pediu para parar com a mesma espinéia rapidamente depois, uns 3 a 4 minutos depois. Eu rapidamente olhei o quê? O objetivo meu maior era medir o gradiente da via de saída do VA e medir exatamente os 8 milímetros do Mercurio. E a relação Linha, que lá era 21, mas lembrem vocês que na bicicleta eu medi na hora do esforço e quando ele saiu da esteira a minha prioridade era medir o gradiente. Eu deixei para medir o Linha depois, então a frequência já tinha caído, então a dispineia já tinha passado e a relação Linha já tinha caído também. Portanto, eu entendi que aquela dispineia toda ficou por conta da decisão diastórica, não do gradiente. Foi isso que eu entendi, posso não estar correto, mas foi isso que eu interpretei naquele momento. E aqui está quando ele estava na pós-esteira, certo? Mas aí eu não... Eu chorameguei lá demais para ver se eu conseguia. Falei com o Emerson, as pessoas da genética, porque eu preciso de um painel genético dessa família. Chamei as irmãs dele, a irmã dele vem com uma vontade, mas vem, porque tudo tem medo de mim, mas eu consegui, pelo menos uma irmã, eu já estudei, ela não tem nada, uma professora de dança. Mas aí eu digo, vou fazer a ressonância magnética. O doutor Daniel Pio me fez essa ressonância magnética aí no seu coração, que mostrou. Aumento biatrial, hipertrofia do septo basal e médio com espessura de 2,1, hipertrofia da parede anterior medial, fração de ejeção bateu com a nossa, 62, e bateu com a nossa, o quê? Ausência de obstrução na via de saída do VE. Só que vocês estão vendo aqui, né? A espessura aqui, que a gente não deu para medir lá, não é. Agora veja isso aqui que interessante. Déficit de perfusão superior da carne em parede septal basal e com a aldeipiridamol e realça na parede rífero-septal e na junção ventular. Realça tardio no mesmo quarto e apicado em parede anterior e realça tardio também nos músculos papilares. Então a massa de fibrosa estimada nesse paciente foi 7 gramas seca de 7% da massa cardíaca total. Então aqui a gente ficou com o diagnóstico fechado. Portanto, o equestresse físico ele tem implicações no manuseio. Eu não vou repetir tudo que eu já falei, só vou dizer o seguinte, que ele é capaz de evitar decisões e que se o paciente precisar de uma miectomia ou ablação, ele tem o equestresse como uma ferramenta de acompanhamento ao longo dos anos vindos. E a miectomia não está apenas indicada para pacientes com grandes gradientes em repouso. ele deve ser considerado para pessoas sintomáticas com gradiente fisiologicamente comprovado. Por que eu digo fisiologicamente? Porque tem que ser equestresse físico, não pode ser gradiente provocado por equestresse mamacológico. O dobutamina que a diretriz europeia deixa isso claro, por isso que eu coloquei aqui, gradiente fisiologicamente comprovado. Então quando o equestresse não provoca aumento de gradiente obstrutivo, manusei o futuro para esses pacientes que o meu juiz falei lá no nosso fluxograma com a doutora Cátia é transplante. Portanto, esse trabalho é muito bonito, ele vale a pena todo mundo ler, porque tem vários trabalhos belíssimos nessa patologia que é apaixonante, mas esse eu escolhi. Então veja só, os obstrutivos nessa amostra foi 37%, dos obstrutivos 7,5% de incência cardíaca ao ano. No não obstrutivo foi 63%. Desses não obstrutivos, quem foi que teve obstrução? Não teve obstrutão com exercício, desenvolveu 1,5% de frequência de incência cardíaca por ano. Teve obstrução provocada 3,2% ao ano. E aí você vê os percentuais, as vendas aos hospitais, o uso de petroboqueador e de não petroboqueador. Então isso tudo aí é um trabalho de 220 pacientes. É o que eu quero que a Cátia faça aí. Um trabalho de uns 200 a 300 pacientes. Eu, Cátia, e Raneio. Se a gente puder e tiver a colaboração e a confiabilidade dos clínicos, a gente consegue esse N que a gente sabe que tem muito paciente que está precisando de conduta, de modernização, de estudo genético nessa patologia. Bom, mas simplesmente a gente tem que pensar em uma coisa. Tá certo, você vai mandar o paciente ou para a ablação ou para a miectomia. Não é só assim. Primeiro a gente tem que arrumar um cirurgião bem corajoso para ficar na Caju fazendo a miectomia. E também o pessoal da hemodinâmica também corajoso para fazer as ablações. Que isso a gente tem que implementar na nossa cidade que já está no tempo. Então, miectomia a gente teria que fazer o quê? Pacientes jovens com expectativa de vida boa, grandes pensamentos. Ablação, paciente em vez, com comorbidades limitadas e tudo mais. Então, o mixtrés seria um marcador de águas até para poder refinar bem a estratificação, acompanhar ao longo do tempo, ver como é que está se comportando. Já tem vários trabalhos nesse aspecto se comportando esses pacientes ao longo dos anos depois das intervenções. Porém, isso aí ainda tem a que se estudar alguns dados. Que dados? O paciente é benigno, é estrada, tem a longevidade normal. Tem todos esses prefi de prognóstico. Morte súbita, ICC progressiva, ICC avançada, fibulação atrial, AVC, pode fazer anticoagulação. Para a editora de morte súbita, a gente também pode usar o exercício, ver como é que ele se comporta as arritmias no exame de esforço. Mas tem uma coisa que está surgindo dos anos 2020, que não é só a COVID, são coisas diferentes da COVID que a gente tem que estar atento. Que as drogas empregadas para controlar o sintoma tem pequeno nenhum efeito nos gradientes. Toda a vida foi assim. Desde os anos 60, que os inibidores, os beta-bloqueadores são inibidores de gradientes. Então, a gente usa beta-bloqueador, como é o caso do meu paciente. Mas existe um estudo fase 3 randomizado, multicêntrico, duplo-cego, placebo, controlado, que está estudando a evolução do Mavacantem que age na modulação da miosina. Essa droga promete, não sei se vai dar certo, vocês, o doutor Murilo devem saber bem, marquinhos. Essa droga promete que vai diminuir esses gradientes. Deus permita, porque se for diminuir com a medicação, é muito melhor do que fazer uma ablação ou se fazer uma eectomia. Se essa droga entrar, o equestresse ainda é mais importante, porque o equestresse físico vai quantificar a resposta terapêutica. Vai quantificar quem usa mais droga, menos droga, em quanto tempo, como responde. Então, com intervenção medicamentosa ou como intervenção de meiectome ou ablação, teremos aqui o equestresse com o nosso banco de dados todo arrumadinho, com a experiência da nova geração, que a minha meta é a nova geração, que é a decata, a cadeia de aneito para fazer isso. Bom, considerações finais. O manejo atual e eficaz mudou a história natural da doença, com a prevenção da morte súbita e a reversão da insuficiência cardíaca, transformando a cardiopatia hipertrófica contemporânea que matava mais em uma doença tratável. Das grandes mudanças do perfil clínico depende de quê? Da sua refinada estratificação de risco após o diagnóstico inicial. Não é somente dar o diagnóstico inicial, você tem que abraçar o caso, tem que ficar ali, tem que sentir o paciente, incluindo orientação a ele, a necessidade de investigação dos familiares, que a gente, eu pessoalmente tenho sentido uma dificuldade, porque os familiares marquem e não vêm. A gente precisa estar cobrando a presença deles, porque do ponto de vista educacional, do ponto de vista de hábito desse acompanhamento, no nosso Nordeste, esse grupo de cardiopatia hipertrófica, pelo menos em Sergipe, a gente ainda não tem, mas nós vamos fazer. Então, essas observações suportam o uso expansivo do excesso físico na cardiopatia hipertrófica, para quê? Para esclarecer o prognóstico, opções de manuseio nessa complexa doença genética. Então, eu agradeço muitíssimo a colaboração de todos que me ajudaram nesse artigo, nessa aula, nesse momento, que nós estamos produzindo muito nesse COVID. A gente não tem produzido tanto trabalho presencial com os pacientes, porque os coronarianos, os miocardipatias estão um pouquinho em casa, mas do ponto de vista científico, nossa linha de pesquisa está produzindo trabalho o tempo todo. Nós estamos desengavetando alguns mestrados e doutorados que não tinham sido publicados e estamos fazendo com o doutor Inalto, que agradeço diariamente o nosso estatístico, o doutor Souza, nosso colega na UFSS, a evolução dos novos projetos, dos novos projetos de pesquisa da nossa pós-graduação em Ciências da Saúde. Portanto, doutor Murilo, é um prazer estar com o senhor e, mais ainda, que é a pessoa que eu confio, que foi minha colega, foi minha aluna de mestrado e doutorado e que a gente sabe que conta com ela. A Hospital Primavera que está nos proporcionando e sempre nos proporcionou esse apoio e a doutor Fabrício que tem um preparo científico muito bom aos cardiologistas do Hospital Primavera, aos cardiologistas do Hospital São Lucas, do Hospital Cirurgia, do Hospital do Coração e do Hospital Universitário, porque eu sou cientista, sou cardiologista e sou eclética. Eu quero paciente do SUS nesse banco, eu quero paciente privado nesse banco. não interessa o endereço, eu quero que nossa linha de pesquisa seja da população de Sergipe, exatamente como é o do DAC crônica, o do DAC, dos pacientes com DAC, com isquemia melcarra, e que funciona. A gente já tem esse perfil, as pessoas já confiam no nosso trabalho, a população que a gente telefona sistematicamente para procurar eventos já sabe, quando meus alunos da linha de pesquisa, que é um potencial maravilhoso, temos linhas de pesquisa, temos PIBIC, e os alunos todos são extremamente envolvidos, mandando-nos agora 18 trabalhos para o Congresso Brasileiro de Cardiologia em Brasília, no dia 24, 25 de novembro. Agradeço por demais a capacidade desses meninos de me motivar. e, por último, eu agradeço essas duas coisinhas que são meus netos. Obrigada. Parabéns. Parabéns, professora Joselina, a aula sempre completa e sempre motivada e uma energia aí que, se a gente pegar aí 50%, a gente vai longe. Parabéns. Então, temos o prazer agora de chamar, temos doutor Murilo e doutor Irlaneide como convidados especiais. Doutor Murilo, para quem chegou atrasado, é médico pesquisador do INCOR, da Unidade Cardiomiopatias, que é uma área de atuação em pesquisa na cardiomiopatia hipertrófica. Ele é professor da Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, e é doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo da USP. Então, prazer, Murilo. Obrigado mais uma vez de poder dar essa disponibilidade de tempo aqui pra gente colaborar um pouco aqui pra aula, ficar à vontade nas suas considerações. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Eu abri meu vídeo aí pra pessoas que me conhecem e ver, né? E fico muito feliz pelo convite de estar participando, principalmente porque eu tenho um grande conflito de interesse, não só pelo tema, porque eu trabalho com hipertrófico desde 2007, então tenho quase 13 anos trabalhando com esses pacientes. e o conflito de interesse, porque eu sou casado com uma pessoa de Sergipe, de Aracaju, e eu amo essa cidade, e o conflito de interesse é por causa que eu tenho grandes amigos aí, você, o Veiga, a Fábio Serra, grandes contemporâneos aí do Incora, e a gente teve junto por alguns momentos, né? Doutora Zelina, parabéns pela aula, é muito elucidativa, falou bastante coisa que a gente precisava escutar do Ecoestress, e a gente fica muito feliz em saber que estão se surgindo novos grupos querendo estudar a cardiopatia hipertrótica, né? Por muitos anos essa doença ficou realmente um pouco negligenciada e ficou concentrada nos grandes centros, no Dante, com a doutora Edleide, no Incor, lá com a gente, com o doutor Edmundo, um pouco o pessoal do Sul, e a gente conseguiu avançar muito pouco em pesquisa nessa doença, porque esses grandes grupos, às vezes, não conseguiam produzir o que precisava por vários motivos de problema, né? É importante a gente falar da cardiopatia hipertrófica, e eu vou falar um pouco, repetir o que a senhora já falou, mas é bom a gente lembrar que ela passou de uma doença que tinha o estigma de ser uma doença muito grave, uma doença que a gente tinha medo de tratar, para uma doença que hoje ela é totalmente tratável, né? Os primeiros estudos que a gente tinha uma mortalidade na década de 70 em torno de 7% a 6%, hoje em dia a gente sabe que a mortalidade nesses pacientes é menor que 1%, independente da faixa etária desses doentes, né? Menor do que a mortalidade de uma população geral nos trabalhos que o doutor Maron mostra para nós o doutor Maron e isso graças a nossa... Ateus! A nossa... A senhora está botando para a senhora para mim, para a Joseline, onde é que eu faço? Opa! Isso graças a novas formas de tratamento e formas de diagnóstico da doença que nós temos, né? Então, nós podemos definir ela em algumas palavras, que ela é uma doença altamente heterogênea, e você mesmo mostrou num slide que nas mesmas famílias a gente tem a apresentação totalmente diferente, isso é muito comum a gente ver. É uma doença hoje que a gente considera ela imprevisível, porque apesar de a gente ainda conseguir identificar de uma forma mais acurada os pacientes que têm risco de morte súbita, a gente sabe que uma parte desses doentes eles vão acabar ocorrendo esse evento, então ela torna-se imprevisível. Ela é uma doença basicamente obstrutiva, você bem mostrou, dois terços dos nossos pacientes eles são de forma obstrutiva, ou seja, forma obstrutiva latente ou forma obstrutiva em repouso, só um terço não teria obstrução na via de saída, e é uma doença altamente tratável hoje com CDI, com miectomia, alcoolização e as drogas que vêm surgindo nesse tratamento. Quanto ao equestresse, a gente sabe que todas as diretrizes hoje, desde a diretriz americana que é de 2011, a diretriz europeia de 2014, existe uma diretriz dos nossos hermanos argentinos aqui de 2017, traz muito bem a indicação do ecoestresse nesses pacientes, e bem como a senhora falou, quando a gente deve fazer, naqueles pacientes que existe dúvida no diagnóstico dos sintomas, ou seja, é um paciente meu que eu estou tratando, está a se refratar ao tratamento clínico, e aí eu estou pensando num tratamento invasivo nesses pacientes, e o ecoestresse, ele vai trazer grande validade quando a gente não encontra o gradiente obstrutivo na via de saída. A experiência do Icore no ecoestresse praticamente é zero, a gente não faz, infelizmente, esse exame aqui por uma série de problemas, e o maior problema é pela logística mesmo de equipe, e um outro problema, não é que não chega a ser um problema, mas é uma evidência que nós temos, é que a quantidade de pacientes refratários no nosso serviço que são encaminhados para tratamento cirúrgico é muito pequeno. A gente estava discutindo esses dias atrás, quando a gente levanta os dados de cirurgia da Cleveland Clinic, da Mayo Clinic, eles fazem em média 100 a 120 cirurgias de miectomia ao ano, cada uma dessas instituições nos Estados Unidos, e a gente não tem esse número de pacientes para ser operado lá no centro de referência, que é o Icore, que seria o centro de referência do estado de São Paulo e de muitos estados. Se a gente operar 10 pacientes, eu digo operar ou cirurgia de alcoolização, 10 a 12 pacientes num ano, eu acho que a gente está operando muito, a gente não faz um procedimento desse ainda por mês. E o que eu fico questionando às vezes, a gente se discutiu, será que a gente espera muito tempo para operar esses doentes, né? A gente às vezes até identifica obstrução em via de saída, mas a gente tende a dar muitas medicações, a gente usa doses de beta-bloqueador muito alto nesses doentes e deixa o paciente chegar de uma forma bem refratária. E se talvez esses outros centros, apesar dos estudos não estarem falando isso, falam que eles são todos refratados ao tratamento clínico, quando você vai olhar, talvez esses outros centros não estejam operando esses pacientes um pouco antes com doses menores de beta-bloqueador ou mesmo utilizando muito mais o eco-estresse do que nós para poder identificar o comportamento desses pacientes no esforço ou o componente da obstrução, tá? Então, nós não temos, infelizmente, essa experiência, um por causa da logística e outro porque a nossa demanda de pacientes refratários que teriam benefício, como as diretrizes falam, não seriam tão grandes e por isso o serviço não se andou. Então, isso eu acho que é muito importante, como a senhora bem mostrou, que quando a gente deve fazer. Como fazer? Como a gente não faz, mas se a gente for olhar o que tem na literatura, a gente vê que parece que o teste de esforço parece ser melhor, que ele é mais fisiológico quando comparado com o teste supino com o paciente em bicicleta e o pessoal da Cleveland que faz bastante também mostrou que ele é altamente seguro. Ali no seu dado, ali uma mortalidade menor que 1%, de 0,4%, desde que você obedeça todas as condições clínicas para fazer de segurança. O paciente tem que ser avaliado antes, tirado uma história, avaliar sintomas, ter uma equipe treinada. Não dá para a gente fazer um exame desse numa clínica, preferencialmente no ambiente hospitalar, que é um paciente que tem maior risco, mas é um exame seguro e deve ser feito. A gente não faz ecoestresse, mas nós fazemos aqui rotineiramente teste ergométrico em nossos pacientes, tanto em formas obstrutivas como em formas não obstrutivas, tanto para avaliar a resposta da pressão no esforço, quanto para a gente avaliar a capacidade funcional do nosso paciente. A minha tese de doutorado foi utilizando ecoestresse, avaliando microalternância de onda T, e a experiência que nós tivemos com quase 400 exames de protocolo de esforço feito na esteira rolante, num protocolo mais atenuado que era o Nauton, mas era um protocolo de esforço e até esforço máximo do doente, nós tivemos zero de complicações importantes, nós tivemos um episódio de um ataque à arritmia supraventricular, que é uma complicação tolerada. Então, é isso que a gente tem de experiência, do esforço e a gente faz rotineiramente. E quando nunca deve ser feito, é realmente a gente ver que não deve ser utilizado do butamina, e eu já vi alguns serviços tentando para poder avaliar o gradiente. É interessante a gente ver, observar, quando a gente vai ver os estudos, e tem um também da Cleveland Clinic, falando que os pacientes que foram submetidos a testes de estresse por esforço, eles avaliaram algumas variáveis ali durante o exame, e a senhora pode utilizar, já sendo uma sugestão aí no seu mestrado, a longo prazo, eles avaliaram alguns parâmetros, como a piora do gradiente, disfunção diastólica, mas o parâmetro que mostrou melhor prognóstico para esse doente é quando o doente atinge uma capacidade de atingir acima de 100 metros previsto pela sua idade. Então, nenhum parâmetro é cardiográfico com mais de 400 pacientes não conseguiu mostrar, mas eu acho que hoje com novas tecnologias, com STREM, alguma coisa assim, pode ser uma sugestão aí para a senhora estar fazendo, porque realmente a gente não tem nada no Brasil, e para avaliar um pouco de forma prospectiva esses seus pacientes, que eu acho que pode ser muito interessante essas novas informações que nós temos no E. referente ao tratamento medicamentoso, ao Mavacatem, que é a nova droga que saiu, como a senhora mostrou, acabou de ser publicado, aí em fase 3 já está, que realmente ele age modificando as cabeças da Miofibrilas, então ele, essa droga quando foi testada, nós tivemos um simpósio no Dante que um genetista explicou para nós como que foi, então eles avaliaram os esquilos e parece que o esquilo tem uma frequência cardíaca de 400 batimentos por minuto, e esses esquilos eles hibernam e durante quando eles hibernam essa frequência fica para baixo de 10 batimentos, é uma coisa muito baixa, e eles fizeram biópsias de músculo cardíaco desses esquilos e viram como que ficava a conformação da cabeça pesada da beta-miosina, e a cadeia pesada, eu vou pôr aqui na câmera, ela fica assim quando ela está ativada e o Mavacatem, essa medicação, ela faz com essa cabeça da da miosina, ela fica nesse estado entre aspas inativo, seria mais ou menos isso, e esse estado inativo nesse grupo de população numa mutação específica que eram os portadores da cadeia pesada da beta-miosina, mostrou realmente melhora principalmente do gradiente, chegando a zerar o gradiente de via de saída de alguns doentes, melhora de sintomas, e aí a gente está esperando agora tempo de seguimento e estudos maiores, a gente tem que tomar cuidado porque realmente é uma coisa que realmente trouxe bastante empolgação, mas talvez a gente se questiona será que seria só o gradiente o problema desses pacientes, naquele caso clínico que a senhora mostrou, um paciente que fez uma importante distinção diastômica depois do esforço e não tinha gradiente, e o que eu consigo entender se eu for pensar racionalmente, provavelmente ele deve estar fazendo uma isquemia transitória se a gente for pensar na cascata isquêmica, e talvez isso seria pior do que um gradiente num paciente, então a gente sabe que pode trazer benefício de sintomas, mas talvez de mudança mesmo da história natural da doença, que é o que a gente busca incessivamente, como nós poderíamos mudar a história natural dos nossos pacientes com drogas que bloqueiam essa doença, ainda a gente percebe que a gente não tem muita coisa a se estudar, tá? Então, não sei, eu acho que era isso que eu tinha para contribuir, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou conversar comigo, eu fico à disposição, aí, e tem uma colega de eco também, acho que pode falar um pouco, né? Excelente, Murilo, muito obrigado, eu vou passar a palavra para a doutora Irlaneide, que é mestre e doutora aqui pela Universidade Federal de Sergipe, é ecocardiografista do nosso serviço e tem uma extensa experiência em pacientes em ecocardiografia, e depois nós abrimos aí para perguntas, né, tirar dúvidas aí com a equipe de especialistas para podermos aprender um pouco mais. Obrigado, Irlaneide. Está ligado, estou ouvindo, estou ouvindo? Estamos ouvindo. Pronto, eu queria agradecer a participação nessa banca muito excelente, parabéns, Joselina, sua aula muito boa, como sempre, é bom saber, Murilo, que ouvi você falar com a experiência que você tem de cardiomeopatia hipertrófica, a gente até leu um trabalho que você fez um resumo de cardiomeopatia muito bom, e eu gostaria de comentar só alguns detalhes que eu anotei aqui durante a apresentação de Joselina, a gente faz ecoestresse físico, basicamente, hoje eu só faço em esteira, a gente não faz em bicicleta, e a gente faz ecoestresse com dobutamina. No caso da cardiomeopatia hipertrófica, a gente sabe que não deve ser feito o ecoestresse com dobutamina, e um dos principais motivos é que a dobutamina ela pode fazer um estímulo a uma obstrução subaórtica e por si só ela já pode causar um grau de obstrução em até 20% dos casos, o que vai atrapalhar o resultado que é o que a gente precisa saber, esse gradiente da via de saída na cardiomeopatia hipertrófica, então está contraindicado. A nossa discussão, quando a gente estava lendo um artigo que a Joselina mandou para a sociedade de cardiologia e que ela pensa em fazer, que a Katia pensa em fazer o mestrado, uma ideia seria comparar a bicicleta com o teste ergométrico em pacientes com cardiomeopatia hipertrófica. Tem um detalhe que a gente lembra que os pacientes que fazem teste, faz eco de estresse com bicicleta, a bicicleta por si só, ela aumenta retorno venoso. O que isso pode reduzir esse gradiente que é tão importante na avaliação? Então, esse é um questionamento. Vale a pena sim fazer em bicicleta? A gente sabe que na posição supina, a posição supina já provoca um gradiente maior. Então, seria mais fácil avaliar. Imagino que seria mais fácil no teste ergométrico, já que você não teria influência desse retorno venoso aumentado, comprometendo, podendo comprometer o gradiente. Mas, pode ser uma pergunta a ser feita, comparar os dois em um mesmo paciente. Apesar de que isso vai ser em momentos diferentes, que em momentos diferentes o gradiente pode alterar. A depender do grau de hidratação, ingestão de álcool e outros fatores. Então, tudo isso podem ser fatores que podem atrapalhar, fatores de confusão na pesquisa. Uma outra coisa que eu queria falar é que o ecoestresse num paciente com cardiomiopatia hipertrófica chama a atenção que ele tem que ser limitado por sintomas. Cabe ao cardiografista avaliar se aquele porque muitas vezes você está fazendo o exame e o paciente fala já não aguento mais e você percebe clinicamente que ele ainda aguenta. Então, esse feeling de sentir a experiência vai nos levar a facilitar isso no eco de estresse. Não, está terminando, já está chegando, só um minutinho, já está atingindo com o objetivo de atingir pelo menos 85% da frequência máxima. Um detalhe que a gente tem alguns estudantes ouvindo é que é sobre a avaliação do risco cardiovascular desses pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica existe uma calculadora de risco que a sociedade europeia de cardiologia criou onde você coloca alguns valores como, por exemplo, você pode colocar a idade, se ele tem cardíacardia ventricular não sustentada, a espessura do septo, se ela, você coloca o valor da espessura do septo, se tem história familiar de cardiopatia hipertrófica em parente primeiro grau, se tem síncope, o diâmetro do ato esquerdo, ela foi feita na época que se calculava diâmetro de ato esquerdo, ela não, a gente não consegue colocar ali o que a gente mais faz hoje que é volume de ato esquerdo, nesse cálculo seria o diâmetro, se tem obstrução de via de saída do VE, então, essa calculadora vai nos dar mais ou menos um percentual de risco desse paciente, se ele for menor que 4%, ele é de baixo risco, se ele for entre 4% e 6%, o risco intermediário, para aí a conduta ser avaliada a depender desse grau de risco, então, essa calculadora, todos têm acesso, HCM-RISC, SCD, é interessante, e o que Murilo colocou sobre essa nova droga promissora, esperamos que realmente ela, ela venha com a proposta que ela está em fase 3, tentar comprovar essa segurança e eficácia, acho que com a evolução da genética, a gente vai conseguir melhorar essa terapêutica, que inicialmente a gente só conseguiria melhorar os sintomas. Para finalizar, o eco de estresse físico, ele é extremamente importante, e ele pode decidir qual é a conduta que você vai tomar nesse paciente, principalmente nos pacientes que podem ter gradiente lábio, então, ele vai decidir como evoluir, como você vai, qual a conduta que você vai levar para esse paciente, e outra coisa também importante é para você tentar orientar quanto ao estilo de vida, porque antes tinha cardiomiopatia hipertrófica, você não pode fazer atividade física nem moderada, até leve, muitas vezes se limitava, então, você vai conseguir com o eco estresse físico quantificar até que nível de esforço esse paciente pode fazer para tentar melhorar, assim, a qualidade de vida dele, e o dado que você colocou do número de pacientes operados com miectomia, com ablação, bastante provável que a gente está intervindo pouco, perdendo o time, o momento de indicar a conduta com a miectomia ou com a ablação e já pegando numa fase tardia que pode dilatar e fazer insuficiência cardíaca, infelizmente, talvez com o eco de estresse sendo mais uma mais uma maneira para a gente conseguir identificar qual é o paciente que merece uma intervenção maior ou clínica e melhora a qualidade de vida, sempre lembrar que o controle do peso é imprepenível, a qualidade de redução da ingestão de álcool, evitar alimentação, esses pacientes podem ser induzidos a aumentar o gradiente apenas por uma refeição exagerada, então a qualidade de vida é imprescindível, a atividade física monitorada e orientada pelo cardiologista e orientado mais ainda pelo eco de estresse, quantificar qual é a gravidade desse paciente, o quanto ele pode com segurança fazer uma atividade física, nunca esquecer de avaliar o risco dele, existem várias maneiras de avaliar e uma dessas é essa calculadora de risco que nos dá um norte da gravidade do paciente. Então é isso, estou à disposição, obrigada. Obrigado, doutor Irlandeide, excelente, temos aí colegas também que fazem eco, temos clínicos, temos estudantes, então vamos aproveitar a expertise dos palestrantes para podermos fazer perguntas, temos Cristiano Machado que é colega da escola paulista, obrigado pela presença Cristiano, temos outros colegas que estão à vontade para falar. Fabrício, posso começar as perguntas? Claro. Primeiro queria dar os parabéns a todos vocês, você coordenando o evento, dar os parabéns a Joselina que fez uma aula brilhante, mas também não é novidade porque eu já conheço a Joselina há muito tempo, a Irlandeide e as colocações também do Murilo. Eu queria fazer duas perguntas, uma em relação à experiência que vocês têm com criança, com adolescentes, com a faixa etária menor e que são atletas. Recentemente na escola do meu filho nós tivemos uma experiência horrível, uma criança de 14 anos assintomática, eu jogava basquete o tempo inteiro, filho único que jogou o primeiro quartil do jogo de basquete assintomático quando voltou teve uma síncope morreu e que situação, né? E foi para necro e tinham hipertrófica. Qual é a experiência de vocês com esse grupo especial de pacientes? E a segunda pergunta, a gente sabe que pacientes com hipertrófica também têm maior chance de desenvolver arritmia, dentre eles FA, principalmente quando em uso de álcool, intercorrência alcoólica. Como proceder com esses pacientes durante o estresse? Aquele paciente que começa o estresse sinusal e ao longo do exame desenvolve o FA. Qual é a conduta de vocês? Obrigado. Referente às crianças, realmente essas notícias acontecem, mas isso é uma coisa rara, né? A gente sabe que a morte súbita em pacientes assintomáticos é muito rara, é um para cada se for atleta 100 mil, né? Não existe uma obrigatoriedade de fazer uma avaliação clínica para a pré-participação em pacientes nessa idade. A nossa diretriz fala que você pode realizar um eletrocardiograma, A diretriz americana não fala isso. Um exame clínico, a partir do momento que estaria normal, você estaria apto a liberar essa criança para a prática de atividade física, né? É uma coisa que vai do bom senso ali de cada região e também das condições de cada região. A partir do momento que você tem o diagnóstico confirmado na forma fenotípica da doença, ou seja, alteração do músculo cardíaco, a gente tem que afastar essa criança da prática de atividades físicas competitivas. Infelizmente, a gente não pode. principalmente atividades físicas que causam acelerações e desacelerações. Então, futebol, mesmo coisa recreativa, basquete, mesmo coisa recreativa, a gente tem que ser afastado. Essas pessoas e esses pacientes devem fazer atividade física, o ECOS pode ajudar, ou mesmo o teste de esforço para você saber a capacidade funcional, mas se você quiser fazer com ecoestresse para poder estar avaliando outras variáveis ali da dinâmica cardíaca, pode contribuir, mas realmente atividades físicas competitivas não dá. Esse paciente é liberado normalmente para fazer atividades físicas contínuas, como esforço físico de baixa intensidade e a moderada intensidade. É isso que a gente utiliza e é o mundo inteiro que utiliza isso. Então, não sei se era essa a sua pergunta. Murilo, mas veja bem, eu sei que atualmente não existe essa obrigatoriedade de investigação quando a criança começa a participar dessas provas. Mas, quando você pega por exemplo, uma criança como essa que sempre foi assintomática, será que não está na hora de rever isso aí? Porque a criança era assintomática, sempre participou de provas, de competições e só fez o diagnóstico pós-morte. Quer dizer, se não está na hora da gente rever isso aí, eu falo como pai de esportista, mais como pai do que como cardiologista. Será que não é isso aí? Eu acho que tudo, se a gente for falar em termos de saúde pública, é uma coisa difícil de a gente às vezes ter que instituir, ter que fazer um debate, porque assim, lógico, a facilidade de fazer um eletro parece para nós uma realidade muito simples, mas talvez em algumas regiões torne-se complicado. mas eu, na minha opinião, numa escola, talvez, se você tenha condição de fazer uma avaliação física mínima, que é um exame clínico e mal escuta em um eletro, eu acho que seria interessante nessa liberação, pensando nessas situações, mas talvez não seja de custo efetivo, é isso que se discutem as diretrizes, né? E assim, eu tenho histórias realmente tristes, de crianças, várias que morreram, e a família também, filho único, e não dá nem para contar, mas realmente, uma coisa a gente pensar em nível de saúde pública, vai fazer uma obrigatoriedade para todo mundo, não sei, os colegas também podem comentar, e uma gente pensar em regiões, né? Específico. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, para você participar de atividade física em academia, independente da idade, você não precisa de nenhuma liberação, você vai lá, preenche um formulário, que é o questionário de parquê, não precisa de avaliação médica, independente se você tem acima de 40 anos, se tem risco de DAP, e você está liberado para fazer a parada de atividade física, então... É facílimo, é preocupante isso, alguns locais ainda obrigam ainda, você pelo menos, ter uma liberação de um atestado físico, eu acho que isso tem que ser realmente rediscutido, talvez em alguma situação, entendeu? Agora, em relação a a fibrilação atrial, a prática nossa, eu vou falar rapidinho, toda vez que a gente identifica uma fibrilação atrial no paciente hipertrófico, a gente sempre vai anticoagular, não importa se não é esforço, se é uma paroxística durante o sono, a gente deixa anticoagulado independente do chá de Svaz, e preferencialmente mantém ritmo sinusal, aí você vai avaliar se vai precisar qual é a recorrência de essa droga antiarrítmica ou não, a gente sabe a dificuldade por causa que esses pacientes têm ato esquerdo muito grande, mas a preferência é essa, ritmo sinusal e anticoagulação para todos, independente da idade. Ok, então, obrigada. Eu estava falando, dando essa aula no hospital universitário, e aí teve um dos colegas presentes que falou exatamente assim, não, a mortalidade é baixa, tá? já não justifica do ponto de vista de saúde pública a gente estudar a população toda, né? daí eu estava com a turma lá de medicina, um bocado de jovem, aí tá, a mortalidade é 2%, né, a hora lá que falaram. Eu digo, então, cada ano que entrar aqui 100 alunos, cada ano nós vamos perder dois jovens. no final do período de formatura, que são seis anos, nós vamos perder 12 jovens. Vocês acham isso a mortalidade baixa para uma faixa etária tão baixa? Essa mortalidade é baixa se você pensar em pessoas adultas, pessoas já idosas, mas para a gente que está começando a vida, como esse rapaz aí que você falou, Cristiano, isso aí não é baixa. na minha forma de ver. Eu acho que a gente que está nessa área, que tem essa oportunidade de trabalhar genética desse pessoal, de procurar os parentes, as crianças, tem que se fazer alguma coisa a nível nacional para que isso não ocorra, porque é 1%, agora é 0,5%, é 1,5%. Se esse 1% cai dentro da sua casa, é 100%, não é verdade? Então, assim, isso que Cristiano está falando, é exatamente a minha discussão que eu tive lá dentro da universidade junto com os alunos e junto com o carnalogista que questionou. Eu continuo pensando que a gente precisa agir de forma mais efetiva com essa população. Segundo o trabalho que eu mostrei, a doença é presente, a doença tem 22 milhões de pessoas doentes no mundo e você vai perder jovens sem tratamento, sem nenhum diagnóstico, porque só 6% são sintomas. Então, as pessoas que são coordenadoras nos grandes centros precisam pensar em algo mais forte para essa população, porque não é simples um jovem fazer uma consulta assim, não é simples. a gente precisa modificar isso, já que temos agora muitos profissionais na nossa cidade que são geneticistas, já procurei saber os painéis genéticos que é do Mendelix, tem lá no Recife também, tem a USP que está proporcionando um preço abaixo do preço do Mendelix. Eu acho que a gente precisa mobilização para que a gente não perca pacientes, porque realmente, Cristiano, eu me compatibilizo aí com o rapaz que você falou. Eu costumo dizer que eu tenho mais medo em cardiopatia hipertrófica do fato de ser assintomático do que dos níveis de gradiente. Eu nem me amedrota muito o gradiente que eu pego no exame, mas o fato de você ser assintomático, que assim, a chance de ter uma intercorrência súbita é altíssima. Imagina, essa criança 14 anos, filho único, o primeiro evento já foi morte súbita. Realmente, é muito assustador. Então, Cristiano, você imagine se essa criança passou por uma avaliação cardiológica e o cardiologista liberou e não fez exame algum. Teoricamente, no máximo, pela nossa diretriz, a gente faria um eletro. E aí? Qual a situação? O que se discute muito, né? É se a gente fizer um screening populacional com eletro para todos, a quantidade de exames falso-positivos, ou seja, eletros alterados, que vai acabar desencadeando provavelmente um eco, acaba ficando não custo efetivo essa avaliação. Mas eu acho que é perfeito. Isso daí, como você falou, filho único, 1%, está dentro da casa 100%, mas isso tem que ser discutido em um âmbito para a gente conseguir entender, mas realmente é uma coisa de se pensar. E a coisa é tão amedrontadora que depois do que ocorreu, todos os pais correram para fazer uma avaliação dos filhos. Todos. Está triste mesmo. E você não vai convencer pai algum a ser liberado sem exame. Exato. Não sei. Né? E uma coisa que eu queria que o Burilo falou aí para os estudantes que estão assistindo outros colegas é que qualquer episódio de fibrilação atrial em paciente portado de cardiomeopatia hipertrófica não deve ser avaliado o chá de vasco. O chá de vasco ele não entra na avaliação do paciente com cardiomeopatia hipertrófica. Tem fibrilação atrial ou fez algum episódio de fibrilação atrial é anticoagular e tentar manter esse ritmo sinusal. Agora quanto a criança é uma situação complicada eu não me sinto tranquila em liberar sem fazer exame não me sinto talvez a gente a nossa cidade a gente tem uma facilidade até de fazer alguns exames inclusive eletrocardiograma lá no hospital universitário eu estou na chefia dos exames dos métodos gráficos então assim a gente tem uma facilidade quanto a realização de eletrocardiograma a gente sobra até vaga de eletrocardiograma um número a gente faz um número alto de eletrocardiograma então assim não é tão difícil para a gente aqui não agora em termos populacional é uma situação complicada imagine procurar um cristiano depois dessa morte e ele vai dizer não, não vamos fazer exame nenhum não tem necessidade de ir à clínica eu sempre me compatibilizei com essa diretriz eu acho que criança que faça provas competitivas tem que fazer alguma avaliação cardiológica criança e adulto também nós esportistas não temos de exemplo dos mais diferentes esportes tá bom excelente Fabrício posso fazer um comentário Rodrigo posso então rapidamente é assim uma das coisas mais difíceis que tem é a avaliação do risco de morte subter em cardiopatia hipertrófica esse é um tema complexo que acaba fugindo um pouco do tema propriamente dito que é do ecostresse na hipertrófica e assim a mortalidade pelo que a gente saiba é baixa agora não quer dizer que uma vez que a gente esteja diante de um paciente com cardiopatia hipertrófica a gente não tem que usar como você disse até aquele score de risco enfim existe alguns por exemplo os americanos não adotam muito bem o score de risco europeu os europeus dizem que tem razão enfim tem uma certa selena entre um outro centro entre o formador de opinião mas a mortalidade é sabidamente baixa e uma vez tendo contato com o paciente de cardiopatia hipertrófica a gente deve avaliar o risco do nosso subter em todos eles é muito fácil indicar um CDI com praflaxia secundária o paciente já teve um evento não tem grandes dificuldades agora primariamente será que ele tem um septumoc 30 tem síncope inexplicada tem morte súbrica familiar em parente de primeiro grau com cardiopatia hipertrófica conhecida ou presumível altamente presumível tacadeira ventricular na sustentada repetitiva em router a resposta normal da pressão no ergométrico e até usando a ressonância para avaliar o doze no salário sobretudo se mais de 15% então assim essas são as ferramentas clínicas que são utilizadas de toda forma perde-se ainda ainda usando todas essas ferramentas perde-se um número razoável de pacientes que podem que tem morte súbita no cenário da hipertrófica e que de repente não preenchem esse critério talvez a genética possa incrementar nesse sentido aí só para fazer um comentário agora se a gente quer ver a nossa experiência de morte súbita é quando a gente vai atrás dos scores reconhecidos tanto do American Heart como do ESC a calculadora a gente até acabou enviando esse paper passou o CESP e depois nós fizemos um multicêntrico junto com o pessoal de Lisboa com o pessoal da restaurante então assim de forma bem prática os dois scores eles não são apurados para identificar a nossa população para receber morte súbita infelizmente o melhor um pouco é o do ESC mas chega a uma curata menor de 61% isoladamente o score americano ainda é um pouco pior então quase que abaixo de 60% mas o que tem se ganhado muito espaço aí na nossa população a gente viu isso que esse foi o nosso trabalho junto com o pessoal de Lisboa com o professor Rochid é que a ressonância ela teve uma melhor estratificação dos nossos pacientes do Brasil em identificar risco de morte súbita a gente sabe que no ESC no score europeu isso não entrou porque os trabalhos de ressonância foram após mas eu acho que se a gente consegue utilizar a ressonância junto com o score do ESC de forma individualizada a gente soma algumas coisas para poder indicar a CDI com melhor chance de acerto nesses pacientes mas realmente a gente não sabe porque a nossa população do Brasil parece realmente até ser diferente do que a gente vê nos estudos porque é uma doença bem heterogênea mesmo isso daí é uma coisa mais difícil que existe no hipertrófico hoje eu acho tá bom temos aí uma hora e dez Luiz Flávio Luiz Flávio uma ressonância Luiz Flávio faz a ressonância quer comentar alguma coisa Érica acho que está aí ainda acho que a Érica saiu Luiz Flávio qual Luiz Flávio é Galvão eu vi o nome dele aí não acho que ele saiu doutora André doutora André está perguntando aí é doutor Murilo viu a pergunta de André não deixa eu dar uma olhada ela está ela está perguntando para doutor Murilo se ele indica ecoestresse para pacientes assintomáticos não a gente não faz ecoestresse em pacientes assintomáticos já falei no INCOR a gente não faz pela dificuldade mas talvez hoje em dia o benefício realmente do ecoestresse seria na dúvida do gradiente obstrutivo e para pacientes estar pensando um tratamento invasivo desse doente você sabe se o gradiente piora ou não do ponto de vista hoje de tratamento que tem de evidência não mudaria muito para nós isso então a gente não indica rotineiramente eu indico o teste ergométrico e lógico se você tem um ecoestresse e tem um serviço que pode fazer eu gostaria de ter esse resultado na minha mão eu acho que eu ficaria mas tranquilo mas para eu fazer rotineiramente ou para algum tipo de estratificação um paciente assintomático eu não faria mas eu acho que tem que ser estudado mesmo o ecoestresse eu acho que esse é o caminho a gente tem que ter mais dados até para a gente poder entender melhor mas rotineiramente eu não faço Fabrício deixa eu fazer uma pergunta aqui aproveitando aqui veja só doutor Joselina parabéns pela aula realmente brilhante foi tocado aí mais de uma vez inclusive da variância da obstrução da via de saída certo a variabilidade dependendo do dia da hora do status adrenérgico refeição álcool etc minha pergunta é o seguinte isso não impactaria negativamente o ecoestresse uma vez que o ecoestresse é uma coisa feita num lugar fechado você não tem exposição a sol a vento a coelha o paciente está hidratado muito provavelmente eu estou falando isso porque eu tive eu tenho recentemente um paciente que tem um CDI e ele tem vários episódios de síncope de repetição o CDI não detectou nenhuma arritmia nunca detectou nenhuma arritmia ele fez um ecoestresse físico no ano passado depois de já estar com o CDI e a obstrução da via de saída não era grande eu pedi inclusive para ele repetir o exame certo ele não fez ainda ficou com medo com receio mas a impressão que eu tenho é que esse paciente vai para a miectomia muito provavelmente eu já falei para ele eu acho que ele ficou receoso e não repetiu o exame então eu tenho duas perguntas aí primeiro esse exame ele é reprodutível segundo o fato do exame ser feito numa esteira argométrica isso não poderia não se teria uma perda de tempo para se colocar o paciente deitado essa frequência cardíaca iria baixar um pouquinho e eventualmente esse gradiente poderia ser diferente então talvez isso sejam duas grandes limitações do método na verdade na verdade o que está se falando é o seguinte o que está se estudando que a gente quer fazer junto a Cátia um mestrado exatamente sobre essa resposta que a gente não tem entendeu Alexandre o projeto de Cátia Leal é exatamente esse é nós compararmos a esteira e a bicicleta uma vez que os pacientes com com gradientes que são provocáveis e que não são exatamente iguais todas as vezes que você estuda porque ele muda de um dia para outro ele muda se ele tiver se alimentado ele muda se ele tiver bebido álcool mesmo que seja na mesma esteira ou na mesma bicicleta então esse gradiente tem que ser um trabalho de paciência você tem que ter paciência você tem que fazer e repetir você não pode confiar em uma medida única é isso que eu tenho conversado e que eu estou propondo um projeto para a gente tentar sugerir veja só uma resposta mais plausível para a sua pergunta porque nesse caso nesse caso Alexandre o seu raciocínio é certo em relação a bicicleta ela pode comprometer o gradiente pelo aumento do retorno venoso isso vai reduzir o gradiente porém na bicicleta você consegue pegar exatamente o pico do gradiente o gradiente de pico o que não acontece na esteira vai perde um pouco de tempo de você deitar o paciente e aí você pode perder esse gradiente o paciente está respirando mais rápido a bicicleta você faz a medida naquele momento no momento de pico exato sem perda de tempo nenhuma já na esteira não você tem esse time de perda que pode alterar sim o resultado do exame subestimar o gradiente que estaria mais alto na hora que ele estaria correndo e aproveitar Murilo aqui perguntar o pessoal ainda tem feito alcoolização em São Paulo eu sei que o Manuel Cano fazia bastante mas a gente sabe das limitações da alcoolização você criar um tecido cicatricial uma fibrose num paciente que já tem tendência a ter arritmia cardíaca vocês têm feito no encorpe com frequência e isso aí além disso a miectomia apesar de não parecer ser uma cirurgia muito complexa mas teria que ter um número mínimo por ano porque na verdade o ponto de vista de risco cirúrgico não seria um risco tão alto mas para o resultado ficar bom teria que ser um cirurgião experiente na técnica de miectomia para tirar a quantidade certa de músculo queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso Murilo não perfeito esse raciocínio mesmo aqui é feita a alcoolização ainda mas como eu falei a gente vê muito poucos pacientes refratários talvez a gente tenha perdido tempo a mesma dificuldade a gente às vezes tem para fazer a alcoolização nesses pacientes pelo SUS por causa de material por incrível que pareça não só o material é eco dentro da sala estamos falando fazendo e fazer contraste para poder melhorar então a gente tem feito mas não é em uma grande quantidade aqui no INCOR o primeiro procedimento é a miectomia a gente sempre dá preferência para a miectomia mas realmente a mortalidade que a gente vê nos estudos da meio clínica que é menor que 1% não é reprodutível no nosso cenário então eu acho que antes de você indicar um tratamento invasivo a gente sempre fala o que você tem na sua mão para você oferecer para o seu paciente tem uma equipe de cirurgião boa ou você tem uma equipe de hemodinâmica boa a partir daí a gente sabe que você vai definir o caminho preferencialmente lógico que a cirurgia mas desde que você tenha níveis bons de mortalidade a gente sabe porque no final quando a gente vai ver os estudos ainda os resultados são praticamente iguais principalmente em 10 anos de seguimento desses dois de seguimento o que a gente tem feito mais de estudo e aí o pessoal do Dante também tem feito eles começaram aqui no Brasil que é interessante eu fiz num paciente junto com o eletrofisiologista a gente fazia a ablação septal através de cateter por eletrofrequência então nesse caso especificar um paciente repratário onde ele não tinha uma anatomia favorável para a cirurgia um cirurgião experiente contra indigordo que era uma hipertrofia praticamente quase que no septo inteiro e difusa e não tinha uma septal importante para poder fazer uma alcoolização e aí nesse paciente que estava refratário a gente discutiu em fazer esse procedimento através de radiofrequência o colega entra com um cateter de radiofrequência de estudo eletrofisiológico vai fazendo uma ablastão choques ali de eletrofrequência e ele vai medindo o gradiente dentro da sala até se conseguir um gradiente uma redução lá de 50% e para o procedimento a gente mandou esse trabalho para o arquivo estou torcendo para sair o trabalho não esse relato de caso mas é uma opção que se surge talvez em pacientes quando você não tem a possibilidade de fazer nem a alcoolização e nem a miectomia ser discutida excelente doutor Roberto Cardoso está aí que é o nosso cirurgião quer falar alguma coisa para a gente encerrar temos aí adiantada a hora doutor Roberto doutor Luiz Flávio entrou doutor Roberto acho que seu microfone está está desativado alô estão me ouvindo? ouvindo pronto boa noite a todos excelente apresentações comentários na verdade eu concordo com o Alexandre nós aqui temos muito poucos pacientes pelo menos eu temos muito poucos pacientes operei muito poucos pacientes com miocardiopatia hipertrófica os casos que eu operei não foram tão complicados e os resultados não foram tão ruins mas o o que ele comenta e o que a gente sabe é que para que a gente possa ter realmente um número de casos a gente precisa de indicação precisa que isso tenha o diagnóstico tenha a indicação e tenha a participação de todos eu como já foi dito eu não tenho tanto número de casos entendeu para que a gente possa ter uma representatividade maior em relação a essa patologia Luiz 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 Galvão microfone está desativado Luiz alô boa Luiz Oi Fabrício tudo bem Murilo é da sua época lá Luiz é o Murilo foi estagiário comigo é junto com ele boa época boa né não assim só comentários breves sobre a ressonância é assim só para não prolongar muito mas assim a ressonância ela atua em vários cenários aí na verdade ela na parte de diagnóstico ela consegue diferenciar mas não vem o cheio já tá ouvindo peraí vou ativar todos os fundos aqui Luiz você ativa o seu tá pode ativar o seu Luiz ativa o seu pronto não então falando da ressonância rapidinho assim a ressonância ela entra como um divisor de águas no diagnóstico possibilitando um diagnóstico mais preciso principalmente naquelas formas que o eco falha uma delas é a clássica que é a pical isso aí já é fato a gente praticamente já é patognomônico que uma forma pical com aquele eletro bem típico com eco normal não dá para descartar hipertrófica mas a gente tem outras formas também as formas anterior até a forma septal dependendo da localização o eco às vezes falha na identificação mas assim mais a forma pical realmente em relação ao diagnóstico também na obstrução de veia de saída de veia também a gente consegue fazer uma análise só que não é mais como a gente fazia antes que era por gradientes isso é uma coisa nova que a gente até discutiu em uma aula recente a gente usa outros critérios que são critérios anatômicos que isso cabe em uma aula mas não é mais a gradiente já foi mostrado que o gradiente é totalmente falho na ressonância inclusive há uma recomendação de não se fazer mais gradiente através da ressonância porque realmente não bate muito com o eco e não bate muito com a clínica então a gente usa os critérios anatômicos relacionando a via de saída do VE com a raiz da horta a distância entre o folheto mitral e o septo tem outros critérios que a gente usa hoje avaliação de isquemia a gente consegue avaliar isquemia só que não consegue identificar a DAC que é uma coisa interessante cerca de 60% dos pacientes tem isquemia então a gente não consegue dizer se o paciente tem DAC ou não é uma coisa curiosa interessante curiosa da ressonância então a gente muitas vezes tem que complementar com o método anatômico muitos pacientes saem da ressonância e vão para o agiotomo então é uma coisa é uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo e assim como um fator definidor realmente de conduta é a fibrosis a fibrosis é hoje uma forma de você definir praticamente os guidelines já estão mudando os guidelines antigos o europeu o americano usa como fator como fator definidor naqueles casos intermediários o americano usa isso e o europeu não usa nem isso ele usa uma fórmula na matemática louca que não considera nem a fibrosis mas já tem um artigo recente um artigo de revisão recente de morte súbita do ano passado em 2019 que já coloca a extensão acima de 15% do realce como um dos fatores assim primordiais na profilaxia primária então isso é uma coisa que a gente está trabalhando em guidelines antigos mas isso vai mudar ainda provavelmente eu acredito que no próximo guideline que sair a ressonância já vai pular um grau o grau de fibrose pela ressonância acho que isso é um fator bem importante e temos também como futuro o mapa T1 que o mapa T1 ele consegue diferenciar a hipertrofia da hipertrófica de várias outras cardiopatias como por exemplo a hipertensiva então às vezes pelas questões anatômicas pelo realce você não consegue diferenciar um paciente que tem hipertensiva de uma hipertrófica e o mapa T1 ele consegue através do valor que você calcula do volume extracelular você consegue diferenciar até formas mesmo pré-clínicas o paciente às vezes não tem nem hipertrofia mas já tem o aumento do valor do T1 então isso no futuro vai ser muito importante você fechar o diagnóstico hipertrofia principalmente naqueles genótipo positivo fenótipo negativo que eles tem o gene mas ainda não manifestaram a doença a gente sabe que os pacientes podem manifestar até durante a terceira idade na terceira ou quarta idade tem pacientes a gente que a gente mostrou aqui com 65 anos ele teve o critério de hipertrofia que nas ressonâncias antigas não tinha então isso são esses fatores que a gente traz diagnóstico principalmente e prognóstico em relação a fibrose nesse curto período eu acho que dá para resumir da ressonância e tem dois coringas melhores que esse Luiz tem realce e tardio tem mapa T1 vocês estão com tudo na mão exato exatamente e temos também e temos também o cirurgião para começar a operar nossas miectomias só é a gente ia organizar esse banco de dados fazer uma força tarefa boa e daqui a pouco o doutor Roberto Barroso vai ter paciente para operar simples é assim excelente Daniel Pio está aí Daniel alguém está falando aí para a gente encerrar Joselina Oi eu acho que a gente teria que fazer a força tarefa eu já estou falando isso com a Fabiana do DEC já estou falando com o pessoal do GEMIG já falei bastante que é de lei a gente tem que fazer a força tarefa para fazer o guideline ou a diretriz de hipertófico do Brasil os argentinos tem uma de 2017 eu acho que já passou da hora de nós nos reunirmos aí e começar a pensar numa diretriz para poder estar orientando dentro das nossas condições de país acho que vamos tentar se reunir e começar a atiçar os nossos gestores das sociedades brasileiras vamos fazer conte conosco que aqui a gente tem muita gente que tem coragem para trabalhar isso mesmo é verdade aí excelente doutora Joselina doutor Murilo doutora Elaneide muito obrigado por aceitar esse convite foi um excelente aula deu mais de 70 pessoas aí presentes então sem dúvida nenhuma com tanta live todos os dias então foi um número espetacular então isso reforça aí o nome de todos da importância mas eu acredito que foi também a motivação do artigo que doutor Murilo publicou ele publicou um artigo que chamou a atenção e aí a gente estava querendo fazer o nosso eu e Cátia a gente sofrendo lá para fazer aí eu digo puxa chegou agora um artigo na hora certa vamos fazer agora só de Equestress Físico porque a ideia era fazer o que ele tinha feito aí quando ele já tinha feito a gente mudou e fez só do Equestress Físico mas já tomamos como guia o dele foi muito bom parabéns pelo seu artigo gostei bastante uma leitura fácil uma coisa boa de se ler gostosa de se ler já li duas vezes e aí eu acho que ainda vou ler a terceira para a gente começar a fazer melhor tá bom muito obrigada foi um prazer obrigada 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 a todos a Isla Neide ao Hospital Primavera Fabrício a Daniel que me ajudou aí na ressonância também a Luiz Flávio que participou também aqui na discussão e todos os Andréa que também questionou e todos os meus pacientes que vieram aí me prestigiar tô vendo Dona Neuzice muito obrigado quer falar Murilo só agradecer obrigado pelo convite Fabrício obrigado Hospital Primavera lógico Luiz abração aí vocês estão todos convidados para depois pagar uma carne de sol para mim no melhor restaurante que fica ali na 13 de um cara gente boa tá bom um abraço obrigadão um abraço sem conflito de interesse né Murilo só um ponto que mas é melhor que a edição do Brasil vou fazer o que é verdade valeu um abraço tá bom boa noite boa noite tchau tchau um abraço